A cultura e a educação de um povo a gente vê nas ruas da cidade, no caso a falta de educação e falta de cultura. A praça da Assembleia em Belo Horizonte acabou de ser reformada, já está toda pichada e já tem morador de rua que acampou por lá também. A obra vai ser entregue à população agora no segundo semestre, custou 12 milhões de reais. Os sinais de vandalismo já estão em vários pontos. A maioria dos tapumes que cercam a obra está pichada. O banco da área de lazer que ainda está sendo revitalizada já foi alvo da sujeira. Aqui foi feito até um desenho de uma folha semelhante à de maconha. Mesmo com a proteção já tem morador de rua dormindo lá dentro. Botaram fogo também neste adesivo da Assembleia. A igreja não escapou, nem as lixeiras, nem a guarita da PM. O pessoal está faltando educação, né? Tinha que preservar, né? Uma coisa que é para a sociedade, que é para nós mesmos. A pessoa vai limpa e o outro vem sujo, eu acho isso um abuso. A reforma que começou em julho do ano passado deve acabar no segundo semestre deste ano. O custo é de cerca de 12 milhões de reais. O receio de quem passa por aqui é de que quando tudo estiver pronto, os vândalos voltem a sujar a praça. Vão fazer sujeira de novo, porque agora que estão mexendo, eles já estão pinchando. Imagina quando estiver tudo liberado, estiver aberto ao público, né? Eu acho que não vai durar um mês, pronto. O povo não tem respeito por nada mais. Fala educação, né? Tem que dar educação para o povo. É isso. Se o patrimônio não for vigiado, é desrespeitado. De acordo com a SUDECAP, o cronograma foi reprogramado para o segundo semestre em função do acréscimo de serviços não previstos, como a substituição dos meios frios, execução de sarjetas e a limpeza das fichações. Com certeza com a gente pagando mais.